Eu queria perguntar que dessas coisas, que coisas mais urgentes são as que te desconciertam ou incomodam e algo que querrias expressar através da moda? A Europa sem bússola por quase 500 anos. Isso para mim, eu acho que continua sendo o lado mais desconcertante ainda do nosso tempo. Eu acho que Ronaldo, com a companhia argentina, gostou muito a película argentina, é a mãe, o filho da mãe, e eu recomendo que vejam que o que dá mais gosto é colocar coisas como essas em suas coleções, que é tão difícil, então eu recomendo e sugiro a película. Muito obrigado. Obrigado. Então, muitas graças, nos vemos esta noite, Ronaldo, muitas graças, Carol. Muitas graças, quero agradecer a Carol, quero agradecer com mais uma vez o convite da escola, e a todos vocês, que eu espero que um por um lá, tá bom? Então, um grande beijo, gente. Boa espera.